Companheiros, bom dia. Estamos aqui eu e o companheiro Ricardo, em frente à Embaixada da Venezuela, onde, nas primeiras horas dessa manhã, por volta de 5h30, 6h da manhã, um grupo de mercenários de milicianos a serviço da direita venezuelana, a serviço do senhor Guaidó, o impostor Guaidó, e da embaixadora impostora também no Brasil, reconhecida por Bolsonaro, a senhora Belandria, eles invadiram aqui a Embaixada Venezuelana, ou seja, um território soberano da Venezuela, invadiram para pressionar aqui essa ocupação para fazer desse espaço aqui um espaço da política do senhor Guaidó, do senhor Trump, do imperialismo dos Estados Unidos. Nós estamos aqui numa grande movimentação, aqui em frente à Embaixada, existe aqui vários companheiros de movimentos populares que já chegaram e ainda estão chegando. O pátio aqui do estacionamento da Embaixada está completamente lotado, tem jornalistas de várias emissoras aqui nacionais e internacionais fazendo essa cobertura e essa denúncia que nós estamos trazendo aqui é no sentido de fazer com que haja por parte dos movimentos sociais, por parte dos partidos de esquerda, por parte das entidades, por parte dos companheiros de luta, para que estejamos todos aqui cerrando fileiras, está certo? No sentido de impedir essa invasão, de impedir que os guaidosistas, que os trampistas, que os golpistas venezuelanos se apoderem da Embaixada Venezuelana. Connectionar Yeah.